Olá, você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui conosco respondendo as perguntas sobre direito previdenciário. Vocês têm sorte, hoje realmente é um dia especial. Eu vou, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês como é que se pergunta aqui para o programa, os endereços que perguntam aqui para o programa. Vocês podem usar o nosso e-mail ou então podem usar o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, chegam aqui as perguntas e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Hoje eu vou tratar de direito previdenciário e quem está aqui conosco hoje é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Ferreira Ramos. Tudo bem, amigo Machado? Primeiro, cumprimentar a todos os telespectadores e não poderia iniciar o programa aqui sem desejar muita força, muita perseverança a todo senhor, senhora que agora nos acompanha, que acompanha esse programa e que foram atingidos de alguma maneira pelas chuvas que tanto castigaram a nossa capital, a nossa capital e também a região metropolitana e estado como um todo. Na verdade, todos fomos atingidos, de alguma maneira ou de outra. Muita tristeza em volta, mas se Deus quiser, nós conseguiremos superar esse momento difícil, cada um ajudando do seu modo, seja em orações, com doações, com um abraço, enfim. Vamos todos juntos, né? Com a força do Brasil inteiro que tanto tem ajudado esse estado, vamos conseguir superar esse momento difícil e logo voltaremos, se Deus quiser, a sorrir novamente, porque nosso estado hoje está triste. Mas nós haveremos de superar, né, meu amigo? É verdade, com certeza absoluta nós haveremos de superar. E eu gostei muito que o doutor Luz Gustavo falou no Brasil inteiro. E é o Brasil inteiro que está movimentando mesmo para atender o Rio Grande do Sul, né? Eu vou deixar aqui um rápido depoimento, né? Porque eu tenho andado muito pelo Brasil todo, em congressos, enfim. E é incrível como as pessoas se solidarizam com o estado, conosco que estamos fora aqui e venho nos perguntar tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado e externam o seu sentimento e dizem nós estamos fazendo mutirão, nós estamos doando, nós estamos ajudando o estado. Então, se essa tragédia toda nos trouxe tanta tristeza, também ela mostrou a solidariedade do povo brasileiro. O estado do Rio Grande do Sul, hoje, ele está sendo abraçado pelo Brasil inteiro. É verdade. Eu gosto muito de ver futebol e fico faceiro, fico feliz toda vez que acontece isso. Porque o Brasil inteiro parece que tomou consciência do que é o que está passando no Rio Grande do Sul. A primeira pergunta, doutor Luiz Gustavo, é de uma anônima. Eu gostaria de saber se por causa de um empréstimo eles podem trancar todo o meu pagamento da aposentadoria. Pode ou não pode, doutor Luiz Gustavo? Bom, vamos lá. Primeiro, o benefício previdenciário, ele não é passível de cessão e nem de penhora. Ou seja, ninguém pode, por uma dívida, por exemplo, penhorar o benefício previdenciário de outrem. Então, essa é a primeira observação que eu faço. O benefício previdenciário não pode ser buscado por um credor. O banco não pode tomar o benefício previdenciário do devedor. Existem aqueles empréstimos consignados. Aqueles empréstimos que são destinados a aposentados, por exemplo, e que são descontados diretamente no benefício com autorização do próprio beneficiário. Isso é possível. Agora, jamais o banco ou qualquer credor, eu falo banco aqui porque é geralmente onde acontecem os empréstimos. O banco não pode ir lá e, sem autorização do segurado, simplesmente abocanhar o benefício previdenciário. Ele não é passível de penhora e nem de cessão. Ou seja, ainda que o beneficiário queira, ele não pode ceder o seu benefício para outra pessoa. Então, a resposta é não. O benefício previdenciário, ele é protegido. Se o banco se avançou sobre esse benefício previdenciário, o senhor, nosso telespectador, deve procurar a justiça e questionar essa postura do banco e até buscar uma indenização por danos morais. Que coisa, hein? Isso acontece muito seguidamente? Muito, muito seguidamente. O cidadão está com o seu dinheirinho lá, não sacou um mês, deixou uma economia que é do benefício previdenciário. E, muitas vezes, os bancos que outorgam os empréstimos vão lá, veem que o dinheiro está na conta e abocanham. Isso é muito comum. Sem contar outra coisa que tem acontecido muito. E, assim, é importante que nós, nos valendo do alcance desse programa, nos valemos disso para orientar o nosso telespectador. Muitos empréstimos fraudulentos em benefícios previdenciários. Isto tem acontecido muito. Então, um conselho aqui, uma dica para o senhor, para a senhora que são aposentados ou pensionistas do INSS. Existe uma maneira de bloquear o seu benefício para empréstimo, de modo a preservá-lo de eventuais fraudes. Então, se o senhor ou a senhora ligar lá para o 135, entrar no site da Previdência, é possível fazer o bloqueio para empréstimos. Isso evita que alguém, em seu nome, queira, através de uma fraude, fazer um empréstimo consignado. Bloqueiem o seu benefício previdenciário. Isso é muito importante. A próxima pergunta é do Lorival. Tive câncer de próstata e tratei com radioterapia. Pergunta. Posso pedir disenção do imposto de renda, tendo em vista que sou aposentado da Prefeitura de Porto Alegre? Sim, seu Lorival. Quem passou por um câncer, podendo até estar curado hoje, e eu espero que assim seja, pode pedir isenção de imposto de renda sob benefício previdenciário. Agora, importante, isenção é sobre o valor pago a título de benefício previdenciário ou pensão por morte, se for o caso. Não existe ainda a possibilidade de nós buscarmos isenção de imposto de renda sob salário. Então, aquele cidadão que está trabalhando e que tem uma doença, um câncer ou uma das doenças que enseja a isenção de imposto de renda, não pode pedir sobre o salário, mas sobre o benefício previdenciário, sim. Então, é muito importante que o senhor encaminhe um requerimento lá na Previmpa, que é o seu órgão previdenciário, e solicite a isenção do imposto de renda. O senhor vai passar por uma perícia, que é o normal, e depois o senhor haverá de conseguir a isenção na via administrativa, e se lhe for negado o pedido, o senhor pode procurar o Poder Judiciário. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo, é do Nestor. Sou aposentado por invalidez porque tenho Parkinson. Ainda não estou incapacitado totalmente, mas tenho alguma dificuldade de locomoção. Corro o risco de perder a aposentadoria? Não, de forma alguma. Veja, a aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, ela é um benefício devido a todo cidadão que tem alguma doença, enfim, mas uma doença que limita total e permanentemente para o exercício da atividade profissional. Então veja, essa doença que o senhor cita, ela certamente está lhe impedindo de exercer qualquer atividade laboral. E ainda o senhor refere que a tendência é o agravamento, então o senhor não tem risco de perder esse benefício. E mais, importante, todo cidadão que está aposentado por invalidez, agora incapacidade permanente, e que necessita do auxílio de uma terceira pessoa, pode buscar junto ao INSS um acréscimo no valor do pagamento, que a gente chama de grande invalidez. Então vejam, um cidadão que se aposenta por invalidez, porque não pode continuar trabalhando, e que depois da aposentadoria, essa doença é agravada, a ponto dele necessitar de um terceiro para as suas atividades diárias, essa pessoa pode requerer junto ao INSS um acréscimo de 25% no valor do pagamento da sua aposentadoria. Mas esse acréscimo, ele só se destina a pessoas que estão aposentadas por invalidez, ou incapacidade permanente. Muito se discutiu se esse acréscimo poderia ser estendido a outras modalidades de aposentadoria. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal disse que não. Aliás, em matéria previdenciária, o Supremo Tribunal Federal sempre tem dito não. Infelizmente. Mas o senhor ou a senhora que está aposentado por invalidez e que necessita do auxílio de um terceiro, pode pedir junto ao INSS esse acréscimo de 25% no valor. A próxima pergunta é de um anônimo. Ele diz o seguinte, A minha esposa faleceu e era aposentada por invalidez. Queria saber se a pensão por morte será em cima da aposentadoria por invalidez. A resposta é afirmativa. Sim. A base de cálculo será a aposentadoria que a sua esposa falecida recebia. Porém, se ela faleceu depois da reforma da Previdência, o valor que o senhor receberá de aposentadoria, desculpa, de pensão, será 50% mais 10%, 60% do valor que ela recebia a título de aposentadoria. Claro, limitado ao salário mínimo. Ninguém o receberá menos que o salário mínimo. Mas o senhor receberá 60% do valor que ela recebia a título de aposentadoria. Estamos apresentando o Consumidor em Pauta. E eu vou fazer um breve intervalo, mas é só o tempo do doutor Luiz Gustavo tomar uma aguinha aqui, porque a gente volta logo, logo. Já voltamos. Estamos de volta no programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que realmente está respondendo às perguntas de vocês. Aliás, se você quer mandar alguma pergunta aqui para o programa, pode usar qualquer um desses endereços. Pode usar o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou pode usar o nosso WhatsApp, que também está aí. Qualquer um desses endereços, vocês mandam a pergunta para cá e vocês recebem a resposta do doutor Luiz Gustavo ou de alguém que estará aqui no dia do programa previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, a pergunta é a seguinte. A pergunta é do Marivaldo. Minha esposa tem uma irmã com síndrome de Down, que sempre foi cuidada pelos pais. O meu sogro já falecido e agora a minha sogra morreu. A minha cunhada terá direito à pensão por morte? Minha sogra recebia pensão. Pergunta ao Marivaldo. Perfeito. Mas antes de responder a pergunta do seu Marivaldo, eu só quero responder uma pergunta que nos foi encaminhada por um telespectador, o Romário. O Romário nos pergunta, ele nos traz a seguinte situação. A mãe dele, que já tem uma idade avançada, está com problema no cartão do benefício. Todo mês ela recebia com o seu cartãozinho lá no banco e agora esse cartão está com problema. Como nós não conseguimos identificar qual é o problema que tem esse cartão, em princípio, quem tem que resolver esse problema é o banco. O banco tem que dizer qual é o problema com o cartão. Por que o cartão, qual é o problema que não está permitindo o saque? De qualquer maneira, é importante deixar claro o seguinte, a segurada pode receber presencialmente no banco. Claro, eu entendo que a sua mãe, com uma idade avançada, é complicado dela ir até o banco. Mas essa seria a alternativa enquanto se soluciona o problema do cartão, que não deve estar passando na máquina. Bom, feito isso, se o banco não lhe disser qual é a solução para isso, quem tem que enviar um novo cartão para o banco é o INSS. E aí o senhor precisa, em contato com o 135, informar que o problema não está nos dados que aparecem. Os dados estão ok. O que não está funcionando mais é o cartão. Então o INSS tem que proceder ao envio de um novo cartão para o banco e a sua mãe vai retirar o cartão lá na agência bancária. Mas enquanto isso não se resolve, a única alternativa possível é sua mãe ir até o banco e fazer o saque na boca do caixa. E até existe a possibilidade dela abrir uma conta bancária, aonde esse benefício será acreditado todo mês também. Existe essa possibilidade também para depois não ficar na dependência do INSS quando houver algum novo problema nesse cartão. Quanto à pergunta do nosso telespectador, é Marivaldo, né? Isso. Bem, a pergunta é a seguinte. Ele tem uma cunhada que tem um problema de saúde. Ao que nos é trazido esta cunhada, ela é incapaz. Capaz, inclusive, para os atos da vida civil. Ela estava aos cuidados dos pais dela, primeiro faleceu o pai e agora faleceu a mãe. Vem a dúvida. Essa pessoa incapaz tem direito de receber pensão por morte deixada pelos pais? A resposta é afirmativa. Sim. Ela tem direito, inclusive, de receber as duas pensões. Ela vai receber a pensão deixada pelo pai e vai receber a pensão deixada pela mãe. Por quê? O incapaz, o filho incapaz, ele tem direito de acumular pensão por morte da mãe e do pai. O que é necessário, primeiro, é que a pessoa responsável por esta pessoa que tem a incapacidade, faça um processo de interdição judicial. Para que alguém se responsabilize, alguém tem que responder por esta pessoa, já que ela é incapaz. Feito isso, a pessoa que ficará responsável, representando a pessoa que tem a incapacidade, solicitará as pensões junto ao INSS. Mas a resposta é afirmativa e mais, pode receber as duas pensões. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo. Eu fico olhando aqui para o doutor Luiz Gustavo e fico... Poxa, se eu soubesse a metade do que o doutor Luiz Gustavo sabe de Previdência Social, eu já estaria... Bom, eu nem estaria aqui. Não sei se para as fortes de vocês ou por azar de vocês. A próxima pergunta é de um anônimo. Uma anônima. Já tive duas vezes negado pela perícia do INSS o auxílio-doença. O que posso fazer? Está muito complicado e dolorido trabalhar todos os dias, mas preciso me sustentar e não tenho como parar sem o auxílio-doença. E daí, doutor Luiz Gustavo? Essa situação, ela é uma situação muito difícil e é uma situação que, infelizmente, ela chega aos nossos escritórios dioturnamente. Pessoas que nitidamente estão incapacitadas para o trabalho e que fazem perícia junto ao INSS e têm o seu benefício negado. Ou aquelas pessoas hoje com a possibilidade de se requerer o benefício previdenciário, tão somente com a apresentação de um atestado médico. A gente tem encontrado muitas pessoas que não têm conseguido o benefício porque não conseguem levar ao INSS o atestado médico com todas as informações que o INSS exige. Mas aí eu quero me permitir a falar um pouquinho sobre esse tema. Vejam, vejam os senhores como isso é difícil. Nós temos uma autarquia federal que é o INSS que exige que o cidadão apresente um atestado médico com determinadas informações. E está correto, pode exigir. Porém, o cidadão, a maioria da nossa população, quando tem uma doença, se socorre a quem? Ao SUS. E o senhor ou a senhora que passou por uma situação dessas, eu lhes pergunto. O médico que os atende no SUS fornece um atestado do jeito que o senhor pede ou do jeito que ele, médico, entende que deve fornecer? É evidente que nós não podemos escolher que tipo de atestado nós vamos receber no SUS. Se nós dissermos para o médico do SUS que ele tem que fazer um atestado do jeito X ou Y, claro, sem interferir no trabalho dele, mas olha, eu preciso de um atestado assim, assado, porque eu tenho que apresentar no INSS. Não vai adiantar nada. Aí nós temos uma autarquia federal que não aceita o atestado médico, muitas vezes, do SUS, que é o Sistema Único de Saúde da União, do Brasil. Então, eles não se entendem entre eles e o trabalhador é que é prejudicado. Então, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que estão tendo seu benefício negado porque o atestado está com problema, mas... Os senhores até me desculpem eu me estender um pouquinho a mais, Machado, nessa resposta, mas é uma situação que me causa indignação essa. Porque a gente vê o cidadão sem condições de trabalhar e tendo que continuar trabalhando porque ele precisa comer. Essa que é a verdade. Bom, mas respondendo ao nosso telespectador agora, se o senhor já teve a sua perícia ou a senhora já teve a sua perícia negada por duas vezes, a única alternativa que eu vejo é ingressar com um processo judicial, onde a senhora precisará fazer uma nova perícia com o perito da justiça. E isso não significa que a senhora vai ter direito, porque lá na perícia judicial o médico vai lhe avaliar. E se esse médico entender que a senhora está incapacitada para o trabalho, a senhora terá direito ao benefício. E inclusive receberá todos os atrasados também, desde o dia que o INSS lhe negou. Mas esse é o caminho. Nós precisamos avançar e precisamos avançar muito ainda no que diz respeito aos benefícios por incapacidade. Estamos na luta. Tomara que a situação melhore e que o INSS tenha um olhar um pouquinho diferente para com o trabalhador. É o que a gente espera. Essa pergunta do Celso, ela poderia levar um programa inteiro aqui e eu não conseguiria responder ainda. Mas, Celso, vamos lá. Todo cidadão que se aposenta, após começar a receber aposentadoria especial, desculpa, todo cidadão que tem uma aposentadoria especial, após começar a receber essa aposentadoria especial, ele não pode continuar trabalhando em atividade que o expõe a agentes nocivos. Essa é a regra. Se o senhor continuou trabalhando na sua atividade, lá na empresa, onde o senhor conseguiu a sua aposentadoria, ou seja, se esse trabalho que o senhor está exercendo hoje, ele foi reconhecido como especial lá no processo, em tese o senhor não poderia continuar trabalhando. Mas o senhor não perde a aposentadoria. O que pode acontecer é o INSS suspender o pagamento da aposentadoria enquanto o senhor continuar trabalhando. Agora, perder a aposentadoria definitivamente o senhor não vai. Porém, cuidado, cuidado. Se o senhor continua trabalhando na mesma atividade em que foi concedida a aposentadoria especial, o INSS pode suspender o pagamento e pode lhe cobrar os valores recebidos durante esse período em que o senhor se manteve em atividade. Então, muito cuidado mesmo. Procure o advogado que lhe auxiliou na concessão da sua aposentadoria e converse com ele. É muito importante que o senhor tome algumas medidas, algumas precauções. Doutor Luz Gustavo, a próxima pergunta agora é do Aristeu. Tenho 60 anos de idade e trabalhei durante 15 anos em atividade rural. Depois fui para a cidade onde atuei por 10 anos em atividade urbana. Agora retornei para o campo, onde estou há dois anos. Posso me aposentar como trabalhador rural ou é mais vantajoso esperar a idade e me aposentar como trabalhador urbano? Depois de mais de 15 anos participando do programa, o apresentador parece que está me sacaneando, porque ele deixou para o final do programa as perguntas mais complexas, só para testar o meu poder de síntese aqui. Vamos lá. Aposentadoria do trabalhador rural. 60 anos, homem e 55, mulher. Aposentadoria do trabalhador urbano. 65 anos, homem e 62, a mulher. O nosso telespectador, somando o tempo que ele trabalhou no meio rural, ele já tem 15 anos. Um período antes, um período agora e ele está no meio rural agora. Então ele tem direito de se aposentar. Por quê? Porque ele tem 60 anos de idade, o senhor tem 60 anos de idade, estou respondendo a sua pergunta, tem 60 anos de idade e já tem 15 anos de atividade rural. 10 antes, mais 5 agora e o senhor está no meio rural. Então o senhor tem direito à aposentadoria rural. Mas o senhor refere, poxa, eu trabalhei na cidade 10 anos, o que é melhor fazer? Eu não tenho como lhe dar essa resposta agora, porque eu teria que fazer o cálculo e saber quanto o senhor contribuiu para o INSS nesses 10 anos de trabalho urbano. Talvez valha a pena o senhor esperar até os 65 anos para ter uma aposentadoria de valor maior. Acredito que não. Porém, para ter uma resposta objetiva sobre esse ponto, eu tenho que fazer cálculo. E sem fazer cálculo, eu não consigo lhe dar uma resposta objetiva. Mas, em princípio, o melhor seria o senhor se aposentar agora, aos 60 anos, com aposentadoria por idade rural. Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos, acabamos de apresentar mais um consumidor em pauta e que hoje tratou de previdência social. Realmente, a aposentadoria da gente, a gente quando começa a trabalhar, tem que guardar a carteirinha lá, para depois não ir lá no escritório do Dr. Luiz Gustavo e dizer, ah, não tem os documentos, não sei o quê. Bom, mas o Dr. Luiz Gustavo sabe como resolver essas coisas todas. Já mostrou aqui. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado. Eu gostaria de dizer a vocês que segunda-feira eu estarei de volta aqui para mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.